Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Tua palavra trouxe salvação O discernimento e unidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra aceitar-me Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra euer minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me ateste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi e ataquei Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sentando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na palavra euer minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me ateste os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi e ataquei Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho minhas mãos Espada, escudo Estou pronto pra lutar Defesa, ataque Não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar Me defende, rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu era minha fé No dia mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando me afese o seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defende e ataquei Cristão Cristão Precunda Combateu com combate Acabei a carreira Guardei a fé Número Acabei a carreira Glória Glória Vem glória Vem glória Vem glória Glória Vem glória De glória Vem glória Vem glória A igreja vem Com aquele que brilha Mas que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base Da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou surgiram Mas nada adiantou surgiram Mas nada adiantou surgiram mares Cristãos Louvando como Paulo e Silas a prisão Movendo o grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte Nada pode abalar Por isso o inferno Vive a chorar A igreja não descansa O tempo todo está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebitando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte Nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa O tempo todo está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando cativeiros Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Porque a igreja vem A igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja É a igreja santa Aqui perseguida A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me virei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas que estão ao meu redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão a casa do meu Deus As multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me sinto só Que é da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que me amare a ti E mesmo que minha alma grite Tente me poder voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão o amor Se você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Largar tudo por você Mas eu sei Pagar tudo por você Mas eu sei Pagar tudo por você Tua mão me levantar E se eu chorar Toda lágrima você E se eu cair A tua mão me levantar E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você me julgará Então vem E a queda da minha alma E a queda da minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz E se eu chorar E se eu chorar Me chama pra perto E se eu chorar Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas eu preciso acreditar E confiar no que você me diz Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida, oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu Não te dei Espírito de temor Mas te ousa te ar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enchei 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 Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Ah 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 Você se lembra que a Deus Tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz Mas valente lutador Mas não entendes Como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você Tudo Tudo que tinhas Foi Deus quem te deu Tudo que tinhas Era tão feliz Glorificava a Deus Destemido, valente lutador Ele tenta Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir Ele não vai Não vai, não vai conseguir Não Se o que acabou Está em seu coração Te maltrata tanto Que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que é um fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Tentei ganhar e perdi, tentei correr, mas caí, tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri, tentei acertar, mas errei, tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, eu quero aprender. Tentei ganhar e perdi, tentei correr, mas caí, tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri, tentei acertar, mas errei, tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, eu quero aprender. Seja tudo pra mim, me entrego em tuas mãos, me entrego sem condição, não há lugar melhor que nos teus braços, pai. Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz, segura em minha mão. Me ensina a caminhar, me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Me dá teu colo, pai. Me dá teu colo, pai. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre as braças é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto E Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus Lindo 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 Glória 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 Jesus Me leva Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza, quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza, quero ver Tua face Deus, lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus Jesus Glória a Deus Meu orgulho Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero, só quero ver você Eu quero, só quero ver você Eu quero, só quero ver você E ser achado nele E ser achado nele Eu quero, só quero ver você Eu quero, só quero ver você Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Então me leva a salar pro trono Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu Te dou Então me leva a salar pro trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Então me leva a salar pro trono Mostra a Tua beleza Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Eu Te dou Eu Te dou Antes de falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de respirar Soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinita E ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinita E ousado Amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Amor de Deus Tu tens sido Tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Invencível E ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa As noventa e nove As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Não posso pagar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Impressionante Infinita E ousado Amor de Deus Infinita Amor de Deus Oh 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 Aleluia Oh 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí